Consumir com qualidade e responsabilidade. Essa é a ideia do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis, lançado esta semana pelo governo federal. Até 2015, o Brasil quer reduzir em 40% o uso de sacolinhas plásticas e incentivar o consumidor a fazer escolhas ecologicamente corretas. 14 milhões de sacolas plásticas são usadas por ano nos supermercados de todo o país. Quando eu vou no supermercado fazer compra do mês, eu já levo aquelas sacolas maiores que você compra no supermercado e vai colocando. Sempre eu trago uma sacola própria, mas hoje eu esqueci, deixei dentro do carro. Eu faço o possível para não levar muita sacolinha para casa. Eu procuro sempre aproveitar e colocar muitos produtos na mesma sacola. Tem muita gente que não sabe, mas essas sacolas de plástico levam pelo menos 100 anos para se degradar. Nos supermercados, onde elas são mais usadas, o governo quer diminuir o consumo em 40% até 2015. Essa é uma das metas do Plano de Ação para Produção e Consumo Sustentáveis, lançado nesta semana pelo Ministério do Meio Ambiente. Para isso, foi firmado um acordo com as associações brasileiras de supermercados e de embalagens. Estaremos trabalhando com a marca do consumo consciente. Nós sabemos, em pesquisa que nós fizemos no Brasil, que tem quatro lugares que o brasileiro vai rotineiramente. Um deles é o supermercado, além da igreja, além do seu trabalho. Então, ele vai ao supermercado pelo menos três vezes por semana. E as pessoas no campo vão ao supermercado pelo menos uma vez a cada dez dias, de alguma forma. Então, os supermercados são um espaço essencial para a informação e para a educação sobre o consumo consciente. O governo quer incentivar também o consumo consciente. A ideia é que, na hora de escolher o produto no supermercado, o consumidor leve para casa o que agrida menos o meio ambiente. É o que já faz a servidora pública Lia Miranda. Ao invés das fraldas descartáveis, as duas filhas dela usam as chamadas fraldas ecológicas, que podem ser reutilizadas diversas vezes. Basta enxaguar e colocar na máquina de lavar roupa. O principal motivo foi a razão ecológica, porque as fraldas descartáveis geram um lixo muito grande para o meio ambiente. E eu queria poupar esse lixo. E a segunda razão foi econômica, porque fica bem mais barato usar a fralda de pano em relação à fralda descartável. Vamos consumir com mais qualidade, com mais responsabilidade, e de uma maneira que guarde as especificidades culturais, as especificidades econômicas do nosso país.